Bom dia, Marcelo. Bom dia, irmãos e irmãs que nos seguem nesse importantíssimo canal de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. O nosso Evangelho de hoje é tirado do livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. Jesus vem apresentar para todos nós a sua proposta, que é uma proposta de seguimento que passa pela cruz, passa pela fidelidade, passa pelo ato de dar a vida por Ele em quem cremos e pela sua proposta de reino de Deus. Agora, eu queria, a partir desse Evangelho de hoje, trazer uma imagem que pode nos ajudar muito a alcançar o coração desse Evangelho, que é a imagem de um professor. Eu creio que todos nós temos um professor, ou tivemos um professor que admiramos muito, um professor que, no seu ministério, no seu jeito de dar aula, no seu conhecimento, nos cativou. E qual que é a nossa grande alegria, não é, diante dessa relação, dessa admiração com esse professor? É justamente entregar para ele uma prova, um trabalho, em que a gente consiga, de fato, expressar o que aprendemos nessas aulas, como também a importância daquilo que nos foi ensinado. É como que uma maneira de dizer, ao fazer uma excelente prova para esse professor, dizermos do carinho, da admiração por ele. E isso faz com que nós o queiramos imitar naquilo que ele tem de bom, no seu jeito de ensinar, no seu profissionalismo. E Jesus, agora, Ele nos convida a fazer isso. Jesus nos encanta, Jesus nos admira, nos faz com que sejamos cada vez mais apaixonados por Ele. E não tem como olharmos para o Senhor Jesus, cheios de admiração, e não queremos segui-Lo, não queremos viver como Ele viveu. E aí que está a proposta de Jesus. Como Jesus viveu, né? Ele primeiro vai, na sua história, em todos os momentos de sua vida, Jesus cativa as pessoas. Um amor muito grande pelos pobres, um cuidado atencioso, um cuidado firme, diante de todos os sofredores, de todos os doentes. A todos Jesus olha com amor. Nós não encontramos nenhuma passagem do Evangelho em que qualquer pessoa tem um contato com Jesus e não receba algo. Algo do seu amor, da sua divindade, da força do Espírito que está com Ele. Como diz uma oração eucarística da nossa igreja, Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Só que Jesus que passa pelo mundo fazendo o bem, Ele também não compactuou com estruturas de pecado. Nós sabemos que no tempo de Jesus, como nos tempos de hoje, existem estruturas de pecado que pervertem a nossa vocação cristã. Em momento algum, Jesus compactuou com isso. E por causa de não compactuar com estruturas de pecado, com estruturas que não apontam para a grandeza do Pai, mas para a miséria humana, o egoísmo, o fechamento, Ele abraça a cruz. A cruz é uma consequência de uma vida totalmente voltada para o Pai, que não se compactua com o pecado, com a morte, com aquilo que não pertence, que não aponta para a glória de Deus. E se Jesus assim o fez, se Jesus assim viveu, nós que estamos no caminho de Jesus também devemos fazer isso. Uma vida de cuidado, de amor aos pobres, uma vida de justiça, uma ética cristã vivida na espiritualidade. Mas também não aceitarmos qualquer coisa que fira o Evangelho, que fira aquilo que é a norma da nossa fé, que é o amor a Deus, que é o amor ao próximo. E por causa disso, nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus, somos chamados de cristãos, cristãs, porque nós também recebemos do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, essa unção para vivermos dessa forma, para vivermos na profecia de anunciar um mundo novo que virá, um mundo que será pautado, que já está nascendo no nosso meio, a partir do Reino de Deus, mas que pede a cada um de nós que sejamos coerentes com a nossa fé, que não nos compactuemos com estruturas de morte e de pecado. Por isso, irmãs e irmãos, peçamos sempre ao Espírito Santo, a graça de sermos verdadeiramente seguidores e seguidoras de Jesus. E sendo verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus, testemunhemos a força da cruz e a glória da ressurreição. Irmãs e irmãos, a todos nós que estamos unidos, reunidos neste canal de comunicação, que venha a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos dê a paz.